Canção Nova, Sorrindo pra Vida, 8 horas, 8 minutinhos, estamos ao vivo aqui direto da Central de Jornalismo Canção Nova, nessa quinta-feira, gente, quinta-feira, hoje dia 4 do 4 de 2024, é, olha, combinou aí, 4 de abril, vamos chegando até a sua casa pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre todos nós que estamos aqui no estúdio da Canção Nova, começando o nosso programa das manhãs da TV Canção Nova, Sorrindo pra Vida, bem vindo você que há poucos dias vai conhecendo a nossa programação, seja muito bem vindo mesmo, vai conhecendo, a Canção Nova ela é muito mais do que televisão, é meios de comunicação, ela é uma comunidade da Igreja Católica Apostólica Romana, por trás aqui né, dos bastidores, nós temos a nossa vida missionária e nós temos uma missão, a missão de evangelizar, de testemunhar o nosso Cristo, nosso Jesus, nós experimentamos ele todos os dias e partilhamos com você, é tão linda a nossa missão que ela alcança milhares de pessoas que estão em casa, que fazem parte da nossa família Canção Nova, você também nos evangeliza, quando você manda o seu testemunho aqui pra nós, o Senhor fala conosco através de você, viu? Então eu vou desejando que a paz de Deus chegue aí, aonde você se encontra, uma das coisas lindas também é que nós, o ano passado né, ganhamos de Deus, foi a nossa plataforma de streaming, a CN Plus, apresento pra você que está conhecendo, é a maior plataforma católica, de conteúdo católico gratuito do mundo gente, à disposição, na palma da sua mão, na sua TV, se você tem uma Smart TV, você consegue acompanhar e o conteúdo maravilhoso, selecionado pra você, filmes, séries, palestras, livros pra ouvir, canal infantil, jornalismo, uma gama de materiais pra te ajudar na espiritualidade e quem patrocina tudo isso? O sócio da Canção Nova, então, baixe aí no seu celular, CN Plus, faça, cria sua senha, o seu cadastro, em qualquer lugar do mundo você vai nos acompanhar, inclusive a nossa programação ao vivo. Vou chegando com você aqui, olha pra meditar a palavra, Márcio Mendes, bom dia Márcio. Bom dia Paula, tudo bem? Tudo bem, boa quinta-feira. Boa quinta-feira pra todos nós, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É quinta-feira, dia de adoração no Brasil, no mundo, de uma maneira especial aqui na Canção Nova, por isso nós dizemos, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Porque adoramos este Deus maravilhoso, que em todas as situações nos assiste, nos ampara, vem ficar ao nosso lado em meio às nossas dores, nossos sofrimentos, e não permite que sejamos esmagados, destruídos, não é? Por aquilo que nos oprime. Por isso nós dizemos, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Aproveita também pra abraçar você, que está conosco agora, no programa Sorrindo pra Vida, no seu sistema Canção Nova de Comunicação. Nós somos igreja católica, apostólica, romana, mas abraçamos todos os dias, nessas manhãs, a muitos irmãos evangélicos que nos acompanham, muitas pessoas de outras confissões religiosas que vão se achegando a Cristo Jesus, que vão descobrindo cada vez mais que nosso Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, e só por Ele temos a salvação de Deus. Então seja muito bem-vindo você, recebo com todo carinho e lhe digo, a casa é sua, que bom que você chegou e que bom que você nos permite estar com você. Então que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida nesse dia de hoje. Já ponho aqui à sua disposição a palavra de Deus, que vai nos iluminar, que vem consolar o nosso coração e nos dar força, ânimo, coragem nesse dia. Está no Salmo 147, versículos do 1 ao 11. Salmo 147, versículos do 1 ao 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, encontre aí, porque já já nós estamos voltando a esta palavra. Que coisa boa, começamos sempre, a palavra de Deus tem destaque aqui no Sorrindo pra Vida e falando em você se sentir em casa, já vou deixando o convite para você vir à Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo, onde nós estamos, que aqui é um local de eventos. Hoje, especialmente, é um dia inteiro de programação especial, quinta-feira de adoração, vou chamando a Val aqui para conversa. Val, um dia muito especial para a família Canção Nova nos visitar, não é mesmo? Bom dia! Bom dia! E essa está especialíssima, minha gente, que a gente já começa hoje o nosso acampamento da Festa da Misericórdia, que bom estarmos juntos. Bom dia, meus irmãos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo em paz, graças a Deus! O cafézinho chegou, agora a gente está bem. Verdade, essa já é a... Brincadeira, é a segunda do dia. Tem gente que perguntou, você toma mais ou menos quantos litros? Gente, não chega às cinco. Brincadeira! Brincadeira, gente, só um pouquinho. Mas olha só, bem-vindo você que vem rezar com a gente nesta quinta-feira de adoração, aqui em Cachoeira Paulista. Mas você que reza conosco aí, onde você está. Inclusive, você pode sinalizar para a gente. Fale aqui comigo onde você nos acompanha, de que lugar, de que cidade, do ambiente de trabalho. É lá que você está rezando conosco nesta hora. Saiba que esta presença de Jesus que nós invocamos agora, dando graças, dando louvores, esse santíssimo sacramento, ele alcança você também. Inclusive, hoje é pertinente dizer Feliz Páscoa, porque ainda estamos neste domingo, nessas oitavas de Páscoa, celebrando o ressuscitado em nossas vidas. O que eu disse ontem, eu repito a você. Experimente os efeitos da ressurreição na sua vida. Abra o seu coração, a Páscoa é real, Jesus está vivo e nós todos somos convidados a fazer a experiência. Eu estava dando uma olhada aqui no Instagram, que o povo fica assim, Val, aquele testemunho que você... Ontem eu contei umas sete pessoas aqui no direct. O Márcio tinha que ter ouvido. Eu falei, vou indicar para o Márcio CN Plus, para ele acompanhar. Você pode ler o testemunho hoje de novo. Mas aí, antes que falem comigo... Ô, Márcio, tem um chocolate que eu guardei para você. Eu dei o meu para o Padre Donizete. Acredite. E esse é o seu, tá, gente? Distribui ontem na bancada. Oi. Esse aqui é o do Ulisses e da Márcia, do Rio de Janeiro, né? Um beijo, guardei o do Márcio, viu, minha gente? Eu não como, eu entrego para o Márcio. Eu entrego, tá bom? Quero agradecer a tanta gente linda. Ontem eu falei, né, das doações que chegaram para o Bazar Canção Nova. Foi linda a movimentação. Muito linda a movimentação. Sigamos assim. Quem vem à Cachoeira Paulista pode deixar a sua doação. Mas, meus irmãos, para a manutenção do santuário também não foi diferente. O povo de Deus doando. E aí enrolava no papelzinho que tinha, Márcio. E entregava ali as alianças. Esse aqui eu acho que não tem nem o nome. Era literalmente o papelzinho que tinha. E tem gente vindo para a festa, né? Então pode trazer. Pode estar trazendo também. O Val, muito bom você citar isso, porque uma das principais formas de manutenção do santuário do Pai das Misericórdias é a doação em ouro. Sim. Exatamente. Porque você que tem uma casa, você que mora em uma casa, sabe o quanto é dispendioso você manter uma estrutura. Verdade. Porque casa, gente, quem tem sabe. É o tempo inteiro você fazendo manutenção, você fazendo... É só morar nela, né, Márcio? É vários, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, eu não contava com isso. Foi tão pesado esse gasto. Mas a gente está falando de uma casa, que é pequena. Agora você imagina o tamanho que é esse santuário. Um prédio de 30 metros, gente. De braços abertos, acolhendo a todos que passam por aqui. Um dia, quando você estiver passando pela rodovia Presidente Dutra, lá da rodovia você vai ver os braços abertos do santuário do Pai das Misericórdias. E como é que se mantém um santuário dessa magnitude, acolhendo a tantas pessoas, que aqui vem encontrar o seu alento e vem ter o seu encontro pessoal com Jesus. Muitos fazem a doação de um ouro velho que tem em casa, né? Às vezes é uma aliança que foi trocada, do par de brinco uma pecinha se perdeu, correntinhas arrebentadas. Às vezes ouro antigo, herdado na família, mas que a pessoa diz, ah, eu não vou usar, mas eu também não quero desfazer por qualquer razão. Quero dar um sentido para isso que foi tão querido para quem eu amava. E muitas pessoas têm enviado essas doações e assim mantido esse lugar santo, esse lugar da presença de Deus, que é o santuário do Pai das Misericórdias. É verdade. O Val, muito obrigado aí por trazer e mostrar, né? Porque eu acho que muita gente se desperta com o testemunho de quem deu, né? Com o testemunho de quem deu. Eu vou mencionar só alguns, mas vou mostrar o saquinho, porque eu trouxe uma sacola mesmo, mas um saquinho à parte. Essa aqui, Márcio, é a tua conterrânea, a Maria Inês Mendes, será que é parente, gente? Ih, não, se for, seria Mendes. Mendes Vieira. Mendes Vieira. Ela é de Brasília, tá aqui, deixou um anel, é o anel de formatura dela, Márcio. Olha aí, que legal. E ela quis representar por todas as graças recebidas aqui através da canção nova. Quanto significado tem numa doação como essa. E olha, eu recebi o comunicado do santuário, uma década, dez anos do prédio do santuário. De dedicação do santuário. Então, eles agora vão estar realizando as melhorias no piso do santuário. Inclusive, vai estar assim, o pate funcionando, né? Pra fazer, pra não parar, né? As santas missas, as celebrações. Então, é isso que o Márcio falou. Essa manutenção, dessa altura desse santuário, o teto, tudo isso precisa de manutenção. É feito com a sua doação. Então, muito obrigada a cada um que enviou. Eu vou pedir ao Márcio, enquanto eu leio a cartinha, me faz a gentileza de ir mostrando. Porque o Márcio mencionou ouro velho, ouro quebrado, um brinco que se perde. Mas tem pessoas, Márcio, que dão ao santuário parte da herança, inclusive. Esse tá até aberto, viu, Márcio? Tá, tá. Tem um par de brincos aí. Esse eu abri. Mas temos umas caixinhas, inclusive com abotoaduras dentro da caixinha. Tem uma caixinha menor, por gentileza. Aí, é isso. Tem mesmo. Com abotoaduras, com outras doações. E foi, Paula, da dona Esther. A dona Esther, gente, ela tem 92 anos. E ela colocou assim, passe bem, porque eu sou da ordem terceira franciscana. Me chamo Esther, tenho 92 anos. Moro em Itapetininga, São Paulo. Sou viúva há 42 anos. Tenho quatro filhos, oito netos, quatro bisnetos. Amo a canção nova. Sou sócia desde o tempo dos arrecadadores. Amo sorrindo pra vida. Estou deixando minhas joias e umas bijuterias. Umas são ouro mesmo, para a manutenção do santuário do Pai das Misericórdias. Obrigada por tudo que vocês nos ensinam e por amar a Deus. Rezem por mim. Não ando boa de saúde. Obrigada, paz e bem. E ela diz, mas eu ainda dirijo o meu carro. Ah, que fofa. Isso mesmo. Muito bem, dona Esther. Olha, eu vi aqui, tem abotoaduras. Abotoaduras em ouro. Sim. Tem um broche, ou como dizem em Portugal, um alfinete. Um alfinete. Um alfinete. Um alfinete. Sofisticadíssimo. Gente, bonito, pra quem tá pelo rádio. Um prendedor. Um alfinete também. É um alfinete também. Um alfinete também. Muito pra enchar. Ó, outro alfinete pra poder enfeitar a roupa. Olha o nome dela, Val. Dona Esther. Dona Esther é elegantíssima. Vou pegar só uma, mas abotoaduras também. Tá certo? Bonito. São peças muito significativas. Isso aqui é um relógio. Um relógio. Nossa, é um relógio, Marcos. Olha aqui, ó. Verdade. Eu não vou arriscar abrir agora. Depois se eu abrir eu mostro, porque talvez quem esteja assistindo é curioso que nem eu. Então, eu vou abrir porque... Já tá abrindo tudo já. Olha aqui, que legal. E várias outras peças aqui que eu vou mostrar também. Em prata. Correntes em ouro. Nossa, correntes em ouro. Certo? Agora eu digo a você, faz toda a diferença. E você pode perguntar, mas Márcio, tantas peças assim, não é o suficiente? Será que não é demais? Se você der uma olhadinha, realmente a manutenção de um santuário deste tamanho, é exigente, não é? E justifica porque é algo pra todos nós. É um lugar sagrado que se torna a casa de todos nós. Aberto de segunda a segunda. É verdade. E olha, Oval, a gente percebe a importância de um santuário quando a gente precisa dele. Tanto aqui quanto o santuário de Aparecida. Eu me lembro de um dia que eu estava desconsolado. Eu estava tão assim, ferido, mexido, entristecido. E eu fui lá no santuário de Aparecida pra poder fazer uma confissão. Gente, parece que você lava a sua alma. Sim. Não é? E nessa hora a gente entende a importância desses lugares. Não é ostentação. É grande porque precisa caber a todos. Então, ajude sim o santuário do Pai das Misericórdias. E para os curiosos como eu. Para os curiosos como eu. A Paula abriu aqui, olha. Eu abri antes do Márcio. Então, curioso. Oi, olha lá. Que bonitinho esse relógio. Em forma de cansa. Um relógio, gente. Tá vendo? Olha. E ela do... É cisne. É um cisne, é isso mesmo. Obrigada, viu? Deus abençoe. É que lindo. E para quem quiser enviar? Caixa postal 57, CEP 12630, dígito 000. Cachoeira Paulista, São Paulo. A dona Esther mandou pelos correios, viu? Chegou até mim pelos correios. Tirei a embalagem dos correios para poder trazer a caixa e abri aqui. E aqui também tem gente que manda envelope simples, ó. Chega direitinho, eu abri. Esse veio aos meus cuidados também. Foi da Carolina. A Carolina chegou até nós. Mas olha, Paula, Marcos, Inácio, Sapo, quantos fui colocando aqui nos envelopes, nos papeizinhos colocados aqui. Alguns eu já deixei lá no santuário. Nós agradecemos a todos que vão nos ajudando dessa forma. Não consigo falar o nome de todos, mas a gratidão é imensa. Não só minha, mas de todos nós. Não é verdade, meus irmãos? É verdade. Agradecemos de coração. Obrigada, Marcos, pela ajuda. Você pode enviar aqui aos cuidados da equipe do Sorrindo para a Vida. Vamos abrir com muito carinho. E quando a gente conseguir, nós vamos mandando aquele abraço para você. Mas, muito obrigada. O importante é que chegou a doação, né? Vou recebendo com carinho aqui. O Inácio já está aqui desde o início. O Maestro Sapo. Bom dia, Inácio. Você está bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Paula, Márcio. Bom dia, meus irmãos aqui. Maestro. Sempre bom, hein? E a você também. Alegria estarmos juntos aqui. Hoje, atrapalhei um pouquinho, viu, gente? Confundi as datas do Sorrindo para mim. Não, o importante é que você chegou. Mas cheguei. Chegou bem na hora de a gente entrar aqui. O Rafael foi me pegar lá na rádio. Ó, fica tranquilo que você não atrasou. Você chegou na hora, né? Chegou na hora. Nós estamos aqui, graças a Deus. O Inácio é a esposa da Márcio. A gente fala tanto dela, do Mazar. Ontem a gente falou bastante. É, Mazar Canção Nova. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, sim. A família Canção Nova, missionária aqui com os filhos. Trabalha muito ali na rádio Canção Nova. E o Maestro Sapo, nosso querido Maestro. Opa, maravilha. Bom dia. E eu encontrei com ele, falei, é você hoje, hein? Você que lembrou? E eu falei, semana que vem. Só semana que vem. Ó, foi Deus, então. Avisou o Inácio através do Sapo. Mas deu certo. Ninguém chega atrasado. Às vezes o programa é que começa antes. Ah, sei. Seis. Você está mandando um recado para o Márcio Mendes. Justamente. Porque ele tem que enfrentar o metrô aqui. A Cachoeira Paulista tem uma, né, bem complicado o trânsito para chegar. Eu chego cedo. O Sapo é testemunha. Não, chega sim. Só que aí a Paula, a Valdênia demoram para poder chegar, né, Sapo? Aí eu vou dar uma volta. Você pega, dá uma saída. Depois eu venho outra vez. Eu vou puxar os cinegrafistas para virem aqui explicar, né? Para que eles são a minha voz. Como assim? Para eles confirmarem se isso é uma verdade. A gente brinca aqui. Mas eu cheguei aqui hoje no prédio. Sapo estava ali na porta assim, ó. Me esperando assim, ó. Hoje foi diferente a minha recepção. Não, sou o seu segurança. Vim te receber. É essa alegria que a gente, graças a Deus, encontra da família Canção Nova. Inclusive, manifeste aqui nas redes sociais. Eu já fui vendo nas minhas, do Sorrindo para a Vida. O seu carinho. A sua cidade, onde você nos acompanha. Tem gente de todos os lugares do Brasil, graças a Deus. Mandando sua mensagem, seu pedido de oração. E nós vamos aqui, dando alguns recadinhos muito importantes. Falamos da festa da Misericórdia, né? Retomamos com você. A partir de hoje, já começamos na quinta-feira de adoração. E esse final de semana, promete a gente estar esperando por você aqui, tá bom? Um dos eventos mais lindos, né? Do ano. Com participações muito, muito especiais. Especialmente você que acompanha o Terço da Misericórdia, às três da tarde, tá bom? Paula, eu quero saber a programação do evento. Eventos.cancionova.com, tá certo? Eventos.cancionova.com, ali tem toda a programação. Logo em seguida, a festa da Misericórdia, vamos ter o evento de mães. Mães que oram pelos filhos. Tô esperando por você. Na quinta-feira, eu e Diácono Nelsinho vamos fazer uma palestra juntos, gente. Recebi aqui. Fiquei curiosa. Vou fazer uma palestra junto com o Diácono Nelsinho. Esse é o movimento de mães. Nós vamos estar juntos. A partir de quinta também, que vem, já começamos o acampamento de mães que oram pelos filhos. Eu estou com essa baby look aqui, Márcio. Vou divulgando uma linha que nós estamos lançando na loja. Forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Na verdade, essa linha a gente já tinha, mas com agora novos acessórios, novas peças. E essa cor aqui, a Val, que é boa de cor, parece um uva, assim, né? Eu chamo de lavanda. Lavanda, né? Uma cor diferente. Eu gostei da cor. Mas o que eu mais gostei é a delicadeza da peça, viu? Muito delicado. Vou até pedir para fechar a imagem ali na Paula, porque vale a pena mostrar. Vale. A mulher adora detalhes, gente. Porque você mantém a elegância, não é? Com uma peça como essa, porque é tom sobre tom, não é? Da malha, com as letras. Vamos esperar aí que já vai entrar. O pessoal está achando a posição. Tira o microfone então. Tira um pouquinho. Olha aí, ó. Está vendo que tem um brilhinho, Márcio? Tem. Muito discreto. Tem. E vou até dizer para você, no vídeo, o contraste ainda está maior do que aqui pessoalmente. Pessoalmente ainda é mais delicado. Está muito bonita. Muito bonita. Está à disposição. E é uma palavra de Deus que está colocada aí à frente. Que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não somos nós. É. Não somos nós. Seja forte e corajosa. É. Não são palavras nossas, né? É palavra de Deus. Seja forte e corajosa, mulher. Márcio, olha a surpresa. Quem tem cabelo curto na missa já vai evangelizar nas costas, gente. Olha só aqui. Quem não tem já aprende, né? Ninguém vai ver, porque se você virar as costas da cadeira junto, é impossível. Márcio, para isso que a gente tem a mão, para ajudar. Então, vamos lá. Agora deu certo, olha. O óculos é para perto, Márcio. Eu não via nada na hora que eu virei. Olha. Isso é uma ordem. O que está escrito aqui nas costas para você que está acompanhando pela rádio, é a palavra, é o versículo completinho. Isto é uma ordem. Seja forte e corajosa. Não te atemorezes. Não tenhas medo. Porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O coração. O coração é 1, 9. Que bom, né? Porque com a camiseta você vai para onde foi e a palavra de Deus nos diz. Que o Senhor esteja contigo, onde quer que vá. Palavra de Deus que acalma o coração, remédio para a alma. Muitas vezes a gente precisa começar o nosso dia com uma palavra como essa, né, Valdina? Seja forte, seja corajoso para nós e para aqueles que nós encontramos. Na verdade, é todo dia, né? Deus vai só acrescentando outros. Mas você quando leu, você não só leu, você proclamou a palavra. É. E a palavra, ela não volta sem produzir o seu efeito. Independente de quem proclama. A palavra, ela age por si, porque é Deus, porque é o verbo encarnado. Então imagine a força de você usar uma camiseta como essa, que você está proclamando sobre si. Se alguém ler, a pessoa está também vivenciando e produz o efeito que a palavra quer, de fato, produzir em nossa vida, não é? É isso mesmo. E essas camisetas, elas trazem verdades que nós precisamos ser constantemente recordados. Então, por exemplo, essa que você está usando, Valdina. Quem não adorar, não vai aguentar. Mas, onde é que está isso na Bíblia? Desse jeito? Não está. Mas a Bíblia inteira dá testemunho disso. Que a nossa força nós encontramos aos pés do Senhor. Que é quando nós adoramos a Deus e nós o servimos, que a salvação se encarna na nossa vida. E pra nós, católicos, nós temos uma palavra especialíssima, maravilhosa, de um santo dos nossos tempos. Porque é recente, São João Bosco. Dom Bosco dizia, se você quer receber muitas graças, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Agora, se você quiser ser derrotado pelo demônio, visite poucas vezes ou não visite. Então, quem adora o Senhor, aguenta. Aguenta o tranco da vida. Então, também estou contente com essa camiseta. Quem não adorar, não vai aguentar. E você pode ver que as camisetas da Canção Nova, elas têm uma finalidade. Levar a palavra de Deus a pessoas que talvez, como você, não parem pra poder assistir, né? Você para pra poder assistir uma programação, ouvir uma pregação. Mas tem gente que não faz isso, gente. Tem gente que não faz. Vai chegar nesse coração. E que precisaria de uma palavra como essa. E às vezes, uma camiseta como essa provoca uma conversa que pode salvar uma vida. Olha, nós não perdemos tempo, não. Você também não perde o tempo. E, Val, muitas pessoas perguntam, então, aonde eu consigo adquirir essa camiseta, né? A gente, às vezes, faz o vídeo e o pessoal pergunta, como eu faço pra adquirir? Você pode acessar a nossa loja. Eu vou com você aqui, olha, pelo celular. É super simples. Você vai digitar assim, loja.cansaonova.com, tá bom? Então, loja.cansaonova.com, entrou. E o seguinte, na capa da loja, já está lá, Vista-se da sua fé. Tem outros banners aqui passando do Dia das Mães, tem materiais pras mães. Olha, quando você clica, todos os vestuários com até 60% de desconto. Olha que novidade. Essa novidade é que talvez você não soubesse. Então, corre lá, clica, já vai cair em todas as camisetas que estão com até 60% de desconto. Quem estava esperando a oportunidade, aproveita a oportunidade, porque ela chegou. Então, corre lá. Ah, eu tenho dificuldade, Val, de entrar no site, não sei muito mexer com as suas coisas. Tem a nossa central de atendimento também, que o pessoal pode ligar. Isso mesmo, ligue pra nós, 12-3186-2600. Esse é o nosso telefone, ele é também o WhatsApp. Todas as informações que você precisa sobre nós da Canção Nova, no sentido de evangelização, eventos, materiais, doação, tudo você tem nesse telefone. Repito pra você, hein? 12-3186-2600. Estamos já esperando por você. Vamos ao testemunho? Eu vou repetir, atendendo a pedidos. Tem vários testemunhos a respeito da quaresma, dos 40 dias na presença do Senhor. Se você ainda não testemunhou, eu estou esperando por você. Mande logo, tá bom? O nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova.com. Lá no Instagram já tem a nossa fotinho pra você curtir, compartilhar, marcar teus amigos. SorrindopravidaCN. Este é o nosso arroba, ok? SorrindopravidaCN. Eu espero por você ali também. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, porque nosso Senhor tem nos ouvido, tem nos atendido, tem sido muito pródigo em nosso meio e Ele quer nos alcançar. E ela deixou o testemunho. Márcia, por curiosidade, ela é sua chará. É Márcia. É Márcia. Márcia. Ela diz assim, bom dia, Val, e bom dia, bancada do Sorrindo Pra Vida. Eu vou dar uma resumida. Ontem eu também dei uma resumida no testemunho. Mas vocês vão compreender bem a grande graça que a Márcia recebeu. Eu vim contar o testemunho. No dia 23 de setembro de 2023, meu esposo estava indo levar o carro a uma borracharia, pois o pneu havia estourado. No caminho, houve um acidente. Meu esposo foi socorrer o motociclista. Só que a família, a narrativa da Márcia, a família do motociclista, muito agitada, acabou agredindo o esposo dela. E ele recebeu alguns golpes que imediatamente gerou traumatismo crâniano. Foi levado para a ambulância. Contudo, já ali disseram que talvez não haveria recursos. E ela disse assim, eu entrei num profundo desespero. Meu esposo foi levado para a UTI e no dia 24 de setembro, quando eu cheguei ao hospital, o médico me informa que o meu esposo piorou e que não tinha mais o que ser feito por ele. Só podíamos rezar e preparar-nos para o pior. Eu entrei num desespero dentro daquela UTI. Comecei a falar com Deus, pedindo que Ele me ajudasse. E eu comecei a pedir, Senhor, não leva o Abner, é o nome do meu esposo, pedindo o manto sagrado da Virgem Maria sobre ele. Quando eu fui para casa, no dia 25, ouvindo o Sorrindo para a Vida, ouvi o testemunho de uma moça que havia sido salva pelo batismo. E eu fiquei com esse testemunho o dia inteiro na cabeça, pois o meu esposo não era batizado. Eu fui visitá-lo, levei a um médico, e ele não estava respondendo mais aos aparelhos. Levei um sacerdote, pedindo que pudesse dar a unção dos enfermos. Mas o padre me perguntou se ele era batizado. Eu respondi que não. E fui informada que ele não poderia dar a unção sem o batismo. Vendo o estado do meu esposo, o padre, então, deu o sacramento do batismo e deu a extrema unção ao meu esposo. E nós saímos dali. E no dia 26 de setembro, quando fui visitá-lo, ele estava acordado, falando. Os médicos falaram que não sabia como era possível, porque não tinha condições dele acordar e estar consciente, sem sequelas. Louvo a Deus por esta experiência. Em dois meses, meu esposo voltou a trabalhar sem sequela nenhuma. E quando Deus faz, Deus faz 100%. Meu esposo já iniciou a catequese para também recebermos não só o sacramento do matrimônio, mas também da Eucaristia e todos os outros. E eu quero dizer, e ela escreveu aqui, Márcia. Olha lá. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. As pessoas não têm ideia do que é o poder de um sacramento. Receber o sacramento é igual, igual encontrar Jesus na Palestina, na Galiléia, em Israel, há dois mil anos atrás. É igual. Não é parecido. É igual. Porque no sacramento, Cristo toca em nós. No sacramento, Cristo nos cura. No sacramento, Jesus pessoalmente nos atende em confissão e perdoa os nossos pecados. No sacramento, nós nos sentamos com Jesus na última ceia e comungamos o seu corpo e o seu sangue, consagrados por Ele mesmo. O sacramento nos coloca aos pés de Jesus crucificado. São inúmeros os relatos humanamente, cientificamente inexplicáveis de pessoas desenganadas que pelo sacramento da unção dos enfermos foram curadas e foram devolvidas à vida. Então, meu amigo querido, minha amiga querida, não é à toa que você está ouvindo esse testemunho e eu digo para você que ainda não é batizado, apresse o passo. Vá pedir o batismo. Vá à igreja e peça o batismo. Digo a você pai, a você mãe, que até hoje não batizou o seu filhinho, esperando uma oportunidade, esperando a ocasião de ter dinheiro para poder fazer festa. Não importa a festa. Se o homem foi batizado na UTI, só o padre e a esposa presente, porque não é simplesmente um ato social, é graça salvadora. Não negue isso ao seu filho. Não tire isso da sua filha. E muito menos caia nesta cilada que é uma verdadeira disseminação demoníaca. Só pode ser mesmo o diabo para poder disseminar uma ideia como essa. Que ideia que você está falando, Márcio? A ideia de eu vou esperar meu filho crescer, minha filha crescer, para ele escolher qual é a fé, qual é a religião. Me desculpa. Seu filho não escolheu família. Nasceu na sua família. Seu filho não escolheu pai. Você é o pai. Não escolheu mãe. Você é a mãe. Tem coisas que não passam pela escolha de uma criança. Dê a fé ao seu filho. Mais tarde, se ele achar que não é essa a fé e ele quiser renunciar, isso é um problema dele. Que isso nunca aconteça. Mas isso é um problema dele. Mas você, meu querido, dê a fé ao seu filho, à sua filha. Eu quero louvar a Deus por esse testemunho que nós acabamos de receber. Porque há muitas pessoas que estão nos acompanhando emocionadas neste momento. Entende? Impactadas com a força do sacramento. E entendendo que Jesus está vivo no meio de nós e realiza a sua obra. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Está só começando, sorrindo para a vida, hein? Graças a Deus. Você já separa a palavra, o Márcio já nos disse. Salmo 147. Já abra a sua Bíblia, quem pode. Vamos começar no versículo 1, tá bom? Você que está aí nas suas atividades, também dá para rezar ao ritmo da vida. Deixa um pouquinho mais alta, né? Às vezes o rádio, eu coloco no ouvido, vai trabalhando, vai fazendo suas atividades. E vai recebendo, vai se alimentando da palavra de Deus. Ontem eu recebi uma mensagem, a pessoa dizia assim. Eu, assim, estou cansada de ver notícias ruins. Eu estou com o coração perturbado, eu não durmo. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, para de assistir essas coisas. Não é? Primeiro. Excelente conceito. Não é? Não é que a gente vai ficar alienado, eu sou jornalista. Então a gente vai no lugar certo, nós somos seguras. Mas tem notícia que não vale a pena. Mas tem coisa que não vale a pena ficar a tarde inteira, ou horas, sei lá, enchendo o seu coração de coisas ruins. Olha, se você está acompanhando a Canção Nova, nós somos suspeitos, mas nós também temos que testemunhar. Você escolheu um canal que vai te alimentar da palavra de Deus. Vai ser remédio para você. Coloque para os seus ouvidos, para o seu coração, coisa boa, gente. Isso vai fazer toda a diferença. E quer estar bem informado, quer ter boa notícia, tem boa notícia na Canção Nova também. Também. Tem jornal também. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Exatamente. Com coisas que realmente edificam. A gente precisa saber aquilo que faz diferença para nós, e sabermos no que a gente pode fazer a diferença também para esse mundo. Muito bom, Paula. Obrigada. Lembrei agora dela. Um beijo com carinho. A gente conversou bastante ontem. Olha, a nossa palavra é de Mateus 28. Hoje a nossa equipe separou a nossa frase do dia, que eu sei que muitos gostam de destacar na sua rede social, nos marcar. Vamos divulgar. Isso mesmo. Faça a sua evangelização aí. É uma palavra, primeira frase de São João Paulo II. Se às vezes essa missão vos parecer difícil, recordai as palavras do ressuscitado. Está com uma missão difícil, minha filha? Está com uma missão difícil, meu filho? Recorda as palavras do ressuscitado. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Não estamos sozinhos, Inácio. Não estamos. Por isso que eu lembrei de uma canção antiga, mas que é sempre nova para nós. E quero começar o programa com a música, com essa canção. Canta comigo. Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e tu podes ouvir Maria, cante Maria, cante Maria está aqui Ela está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e tu podes ouvir Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Em Salmos 147, versículos do 1 ao 11 Assim nos diz a Palavra de Deus Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus É suave dirigir-lhe o louvor O Senhor reconstrói Jerusalém Reúne os exilados de Israel Presta muita atenção neste versículo agora Ele, o Senhor É o Senhor quem cura os corações atribulados E enfaixa suas feridas Conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome Nosso Senhor é grande, Seu poder é imenso Sua sabedoria não tem limites O Senhor ampara os humildes Mas rebaixa os ímpios até o chão Entoai a ação de graças ao Senhor Cantai na cítara hinos a nosso Deus Ele cobre o céu de nuvens Prepara a chuva para a terra Faz brotar sobre os montes a erva E plantas úteis ao homem Fornece alimento para o gado e para os filhotes Do corvo que graznam Não lhe apraz o vigor do cavalo Nem aprecia a rapidez do homem Agradam ao Senhor Os que o temem Os que esperam na sua bondade Palavra do Senhor Graças a Deus Louvai o Senhor Porque Ele é bom Esse é o grande motivo para nós louvarmos a Deus Eu sei que muitos pensam, né? Precisamos louvar a Deus porque Ele é grandioso Porque Ele é grande Porque Ele é eterno Porque Ele é imenso Mas a nós De nada adiantaria Deus ser grande Deus ser imenso Deus ser eterno Se Ele não fosse bom Aliás, eu digo a vocês Seria um desespero para nós Se Ele fosse grande, infinito Eterno e poderoso E mau O motivo de nós louvarmos a Deus É o Seu amor sem medidas O Senhor nunca desistiu de você Deus tem amor por você Até você que chorou Ouvindo testemunho e dizendo Comigo não foi assim Eu sofri uma perda Deus não ouviu a minha oração Oh, minha querida Oh, meu irmão Os caminhos são diferentes Para pessoas diferentes Mas você não tenha dúvidas Mas você não tenha dúvidas De que Deus atuou Com toda a bondade e misericórdia Nessa situação Eu sei que grande parte Eu sei que grande parte da nossa angústia Quando nós perdemos alguém É a gente achar Que nós perdemos essa pessoa De maneira definitiva Você parou alguma vez Para poder pensar Que talvez aquilo que você perdeu Ou aquele ou aquela Que você perdeu agora Você perdeu agora Para não perder Para sempre Quantas vezes eu rezei Pedindo ao Senhor Meu Deus Se for para eu viver Uma vinda longa E perder a minha salvação Que o Senhor me leve antes Porque todos nós temos Bons momentos E momentos ruins Todos nós, gente Por causa da nossa fraqueza Por causa da nossa inconstância Então eu peço a Deus O Senhor me leva Num momento Em que o Senhor Possa me garantir A minha salvação Mas eu sei que Isso que eu estou pedindo A Deus para mim Deus procura fazer Por todos Então não nos desesperemos Nunca Porque Deus está Ao nosso lado Porque Deus É em nosso favor Por vezes Deus é contra O que a gente está fazendo Mas Ele é Em seu favor Qual é o pai Bondoso Consciente Amoroso Que vai ficar Ao lado Do filho Se depredar Não porque eu Estou do lado Do meu filho Que está usando crack Que está fumando maconha Que está usando cocaína Não, eu estou do lado Do meu filho Que está dando um jeito De ele crescer na vida Mesmo que seja Passando os outros Para trás Roubando as pessoas Isso não é um pai Isso não é uma mãe Isso é uma pessoa Sem nenhum senso Para poder Ficar a favor Do que está destruindo O filho A filha dele Dela Às vezes Nós ficamos Contra o que a pessoa Está fazendo Justamente Porque nós somos A favor da pessoa Eu nunca vou ficar A favor De uma coisa Que o meu filho Faça Que vai destruí-lo Que vai fazer mal Para ele Que vai ter consequências Lá na frente Que vai custar Mil vezes O falso benefício Que ele está tendo agora E olha E olha que o meu amor É limitado Agora imagine o amor Que Deus tem por você Nem sempre Deus vai ficar a favor Do que você está fazendo Mas Deus nunca deixou De estar em seu favor Porque ele é bom Ele está em seu favor Agora Pronto para te ajudar Agora Ele não leva em conta As nossas faltas passadas Eu vejo Algumas imagens De nosso Senhor Jesus Cristo Mas a que mais me comove É uma como a que está Na capa do livro Eu lhes trago melhor E cura Uma pena que não está aqui Para a gente mostrar Não é? Mas é a mão estendida De nosso Senhor Jesus Cristo Aquela imagem Você pode guardar Na sua mente Para sempre Porque se você quiser Imaginar Deus De alguma maneira Se você quiser Imaginar Jesus De alguma maneira Não é? Você pode imaginar Ele de mãos estendidas De mão estendida Para você O Senhor não desanima De você nunca Por isso a palavra diz Louvai o Senhor Pois é bom Cantar ao nosso Deus É coisa boa Cantar os louvores Do Senhor Quando diz aqui É bom cantar Ao nosso Deus Quer dizer Que cantar os louvores A Deus Traz bondade Para a nossa vida É isso que significa Como também diz aqui É suave Dirigir-lhe o louvor Sua vida está muito dura Você sente Que está Uma aspereza Terrível Você percebe Que é como se você Estivesse caminhando Entre espinhos Você olha Para a sua vida E parece que você Está caminhando Descalso No asfalto Num dia de sol Escaldante É suave Dirigir-lhe o louvor Comece a louvar A Deus Em tudo isso Que você está vivendo Que você verá Na prática Você vai experimentar Na sua carne Que louvar a Deus Em todas as circunstâncias Suaviza a vida Da gente Atenua os nossos Sofrimentos E diz aqui O Senhor Reconstrói Jerusalém Ele reúne Os exilados De Israel O Senhor Cura os corações Atribulados Quando diz aqui Que Ele cura Os corações Significa Que Ele cura A alma Que Ele cura O espírito Que o Senhor Dá cura interior Para nós E muitos De nós Não vou dizer muitos Não Porque não é verdade Todos nós Precisamos De cura interior Todos nós Precisamos De cura interior A gente convive Com pessoas Muito boas Mas que também Têm as suas dificuldades E quem tem dificuldades Às vezes cria dificuldade Para outras pessoas também Nós lidamos Com pessoas Muito boas Que buscam A santidade Mas que também Trazem feridas Na sua história Ah, chegou Vou colocar aqui Porque vale a pena Essa imagem Tá bom? Eu sempre apresento Pelo livro Mas hoje eu vou apresentar Pela capa Que a capa Já diz muito Não é Então Eu conhecei Quanta história Quanta história de vida Que foi trazendo E a madre E a madre Junto E a madre Impressionada Porque Havia coisas Que elas sabiam Só entre elas Lá no convento Mas na hora Da oração O Senhor Foi trazendo Nós rezamos Por todas as freiras O padre de meia Gente Então é claro Quando você vai rezar Para uma pessoa Que caminhou tantos anos Com Deus É muito mais suave Toda essa oração De cura interior Porque o Senhor Nosso Senhor Já trabalhou muito Na vida da pessoa Mas Você me perguntar Se precisa Claro que precisa Agora também Vou te dizer uma coisa Quanto mais velha A pessoa Mais ela sofre Na cura interior Quando ela teve Uma vida Afastada de Deus Até aquele momento Porque ela acumulou Feridas Mas Quero novinho Quero velhinho Todos aqueles Que se põem Diante de Deus Tenham o seu coração Atribulado Curado Diz que o Senhor Cura os corações Atribulados E enfaixa As feridas Da pessoa Ou seja Cura a alma Mas também Cura o corpo Conta o número Das estrelas E chama Cada uma Pelo nome Se Deus sabe O nome De uma estrela Não vai saber O seu Nosso Senhor É grande Seu poder É imenso Sua sabedoria Não tem limites O Senhor Ampara Os humildes Mas ele Rebaixa Os ímpios Até o chão Não lhe apaz O vigor Do cavalo Nem aprecia A rapidez Do homem Agradam Aos Senhor Os que o temem Os que esperam Em sua bondade Não lhe apraz O vigor Dos cavalos Não é pela força Pela força Dos nossos meios Pela força Dos instrumentos Que nós carregamos Não é pela força Dos recursos Que nós temos Não é pela força Das influências Ah, porque eu tenho Costas largas Porque eu tenho Costas quentes O que é entre nós, hein? O que isso significa? Isso não significa nada Isso não te dá Um dia a mais de vida A gente ter esses tipos De amparo Não faz da gente Uma pessoa melhor Então, não lhe apraz O vigor Do cavalo Nem aprecia A rapidez Do homem Então Deus não está Nem aí Com as nossas Pressas Não é isso Que agrada A Deus O que é que Agrada ao Senhor? Agradam ao Senhor Aqueles que o temem Aqueles que Esperam Na sua Bondade Então Para que fique Bem guardado No nosso coração O que agrada Ao Senhor? Agradam ao Senhor Aqueles que o temem Aqueles que Esperam Na sua Bondade Diante desta Palavra Eu quero Fazer uma Indicação aqui Para tantos Que tem este livro E para outros Que ainda vão Aí adquirindo Que está Na página 205 Porque grande Parte dos nossos Sofrimentos Meus queridos O livro Que eu estou Falando Para quem Está acompanhando Pela rádio É o livro 40 dias Na presença Do Senhor Grande parte Dos nossos Sofrimentos Passa por nós Não sabermos Sabermos Lidar com as Nossas perdas Se você Não aprender A lidar Com as suas Perdas Você vai Ficar Magoado Você vai Viver Triste E até Mesmo Em algumas Situações Vai viver Desesperado Porque Nesta vida A gente está Sempre ganhando E a gente Está sempre Perdendo Nós estamos Perdendo tempo Nesta terra Porque cada Dia que passa É um dia Menos que você Tem Mas a gente Ganha Experiência A gente ganha Sabedoria A gente ganha Graça A gente perde Algumas pessoas Nesta vida Mas quantas Outras pessoas Entram na nossa História Agora Quem se apega As suas Perdas Não consegue Abrir os olhos Para enxergar Os dons De Deus Os ganhos Os consolos As compensações Então nós Precisamos Aprender A lidar Com as nossas Perdas E aqui na Página 205 Explica algo Que é muito Importante Não se trata Da perda Pela perda E sim De um perder De um renunciar Em busca De algo maior Em busca De agradar A Deus Não é o que a palavra Está dizendo aqui Para nós Não apraz A Deus A força Dos cavalos Deus Não aprecia As nossas Pressas A nossa Rapidez A nossa Eficiência Agradam Ao Senhor Aqueles Que o temem Não adianta Você ter recursos E você ser ligeiro Não adianta Você ser esperto Se na sua Experteza Você está vivendo Uma vida Desagradável A Deus Ela vai te levar Para o buraco O que agrada A Deus Agrada Aqueles que esperam Na sua bondade Então não se trata Da perda Pela perda Mas de renunciar A alguma coisa Em busca de algo maior Que agradar a Deus Por isso Para quem vai Com Deus O fracasso Não tem o mesmo Significado Que tem para as outras Pessoas Para quem Caminha com Deus Os nossos fracassos Não tem Nenhum poder De nos destruir E por que Se a gente Caminha com Deus Passar pelos fracassos Porque as vezes O fracasso É necessário Para que outras Coisas Dêem certo Olha Se alguns Relacionamentos Seus Não tivessem Fracassado Você não teria Os filhos Que você tem hoje Para você conhecer O seu marido Para você conhecer A sua esposa Para você ter Esses filhos Que você talvez diga Eu daria a minha vida Por eles Eu vi a Paula Fazendo uma declaração Bonita de amor Para a Pamela Aqui no dia Do aniversário dela Que a Paula diz Eu falei já Para você Muitas vezes Que eu daria A minha vida Por você Não é? Isso mesmo Então Nós que tantas vezes Dizemos Eu morreria por você Meu filho Para que esse filho Viesse a vida Foi necessário Que um namoro seu Desse errado lá atrás Que aquele relacionamento Que parecia promissor Que você gostaria Tanto que tivesse dado certo Não fosse em frente Porque por causa Daquele amor Você ia perder Esse amor O amor desses filhos Que você tem Então veja Nós não construímos A nossa vida sozinhos A bondade de Deus A providência de Deus Vai governando A nossa vida Juntamente conosco É uma valsa Sabe? Porque tem gente Que pensa assim É o destino Predestinado A minha vida Está toda determinada Não Não é assim não É uma valsa Você e Deus Que vão fazendo Essa dança Juntos Quando um puxa Para um lado Outro puxa Para o outro Não tem dança Deus seria poderoso Para nos arrastar Mas seria um baile De horrores Você sendo um fantoche Naquele É um boneco Não, Deus não faz isso Com a gente Então como é que nós Vamos construindo A nossa vida Um passo de cada vez Com o Senhor Conduzindo a dança Mas a dança Só acontece Se a gente Vai com Ele Aprender A se deixar Conduzir pelo Senhor E as vezes Tem coisas Na sua vida Que você não entende Mas que precisam Não ir para frente Para que aquelas coisas Que são importantes Dêem certo Talvez coisas Que nem começaram ainda Que você não tem Ideia delas Mas Deus tem Então olha São José Maria Escrivá Ele fala algo importante Importantíssimo A respeito Dos nossos sucessos Dos nossos fracassos Das nossas perdas Então para você Que está doído Porque arrancaram De você algo Que era seu Arrancaram Sua boa fama Arrancaram A sua honra Arrancaram Uma oportunidade Que você Com tanta Dedicação Consegueu Arrancaram De você Talvez Um amor Arrancaram De você Talvez A vida De alguém Que você Amava Como nós Ouvimos Nesse testemunho Que ela Quase perdeu O marido Por causa De um acidente O marido O marido Quase foi Assassinado Não é Então talvez Isso tenha Acontecido Com você Com você Talvez Não tenha sido Talvez Talvez tenha Matado A pessoa Que você Amava Não é E São José Maria Escrivá Ele diz algo Aqui Na página 206 Que vai fazer Um bem imenso Para você saber Vai fazer Que bem Mas Vai curar Seu coração Atribulado Atormentado Vai enfaixar As suas feridas E vai te dar Um entendimento Que você Não está tendo Desta situação E eu te digo Que não é A maldade A maior Força Nessa circunstância A maior Força É o poder Salvador De nosso Senhor Jesus Cristo Abra Espaço Para o poder Salvador De nosso Senhor Jesus Cristo Como essa Esposa Na contramão De tudo Aquilo que os Médicos Tinham Dito Foi buscar Socorro Espiritual Para quem Estava Morrendo Fisicamente Agora Olha o que É o poder Do espiritual O que Nós vivemos Fisicamente Nem sempre Alcança O nosso Espírito Mas tudo Que a gente Vive espiritualmente Alcança O nosso Físico Quando esse Homem Pela intervenção Da sua Esposa Recebeu O sacramento Do batismo E recebeu A unção Dos enfermos Inexplicavelmente Ele voltou Do coma Sem nenhuma Sequela Sem nenhuma Sequela Então Põe a Deus Nesta situação E espere E espere E espere Quando Jesus Passa De novo De novo Em Jesus Os nossos Amores Não estão Perdidos Para sempre No céu Nós vamos Nos encontrar No céu Nós vamos Nos reconhecer Boga Se nós chegarmos A nossa vitória Está em Recomeçar Porque agradam Aos senhores Que o temem E esperam Na sua Bondade Você já pensou Que em nossa vida Algumas coisas Precisam dar errado Para que outras Dêem certo Já tinha parado Para analisar Dessa forma Quando Eu me convenço Dessa realidade Eu paro De me lamentar E eu recomeço Pare de se lamentar Porque toda Lamentação É perda de tempo Não consola Você Escrevi um livrinho Chamado O dom das lágrimas E eu descobri Que quem chora Aprofunda O sentimento Que está vivendo Quem chora De alegria Aprofunda Alegria Quem chora De tristeza Aprofunda Tristeza Existem Lamentações Que só Põem a gente Mais fundo Naquilo que a gente Está vivendo Vai deprimindo A pessoa A depressão Não é um buraco Se você quiser Chegar ao fundo Da depressão O caminho Sabe qual é? A lamentação Vai se lamentando Se lamentando Você vai se enterrando Meu amigo Pare de se lamentar E recomece Com a graça De Deus Você reconhece E eu digo aqui Para você Uma coisa Que eu tenho Experimentado Na minha vida Eu digo Para você Que parcialmente Por minha culpa Não dá De Deus Porque quando Eu faço A minha parte Ele não falha Na dele Mas eu vou te dizer Que eu experimento O que está aqui Diz assim Olha Se você está Determinado A fazer A vontade De Deus E a ser Fiel A sua palavra Esteja Bem convencido Disto Não tem Como você Fracassar Eu repito Aqui no livro 40 dias Na presença Do Senhor Página 206 Se você Está determinado A fazer A vontade De Deus E a ser Fiel Ao que ele Te orienta Esteja Bem convencido Disso Não tem Como você Fracassar E olha O começo De todas As coisas É o reconhecimento Da bondade Do Senhor As vezes Quando a gente Fala de louvar Ao Senhor Alguém Pode imaginar A pessoa dizendo Assim Senhor eu te louvo Eu te bendigo Eu te dou graça Isso é uma expressão De louvor Talvez Alguém imagine Uma pessoa Cantando Por todos os lugares Onde ela vai Mas tem música Que é só música Não é louvor O que que é louvar É você reconhecer Quem Deus é Na sua vida E sobretudo Reconhecer A bondade De Deus Olha Um dos primeiros sinais De que a pessoa Está cheia Da presença De Deus Está cheia Do Espírito Santo É que ela Começa a louvar A Deus Ela passa A louvar O Senhor O Espírito Santo Provoca O louvor E o louvor Nos abre Para o Espírito Santo Existem situações Que a gente Está vivendo Que só serão Desconstruídas Desmanteladas Pelo louvor Situações negativas Existem corações Que querem Deus Mas estão Como que engessados Fechados Esses corações Serão transformados Pelo louvor Louvor É você reconhecer Com admiração Com alegria Você topa com Deus E pasma Quando eu ouvi O testemunho Que a Valdênia leu Para nós Novamente hoje A primeira coisa Que aconteceu em mim Foi Admiração Porque admiração É você olhar Mesmo que de longe E eu imaginei Aquela cena acontecendo E o tamanho Da graça Que foi recebida Só para você ter ideia De como foi pequenininha A graça que ele recebeu Que ele não só Voltou da morte Como ele Recebeu o sacramento Do batismo Recebeu o sacramento Da confissão Dos enfermos Ninguém precisou Insistir com ele Ele entrou para a catequese Está se preparando Para receber o crisma O sacramento Do matrimônio E os demais Que forem Meu amigo Da água Para o vinho Quem diz Que nosso senhor Ainda não transforma A água em vinho Olha aí Eu olho E eu me admiro E eu tenho alegria Esse testemunho Trouxe alegria Para o meu coração Enquanto a Valdênia Lia dentro de mim Eu dizia Meu Deus Como o senhor É maravilhoso Meu Deus Como o senhor É bom Por que que nós Nos alegramos Com o senhor Minha gente Porque o senhor É bom Deus é bom Deus não faz o mal Deus nunca fez o mal Para você Deus nunca vai fazer o mal Para você Deus não compactua Com a maldade Das pessoas Então tudo aquilo Que alguém um dia Fez contra você A pessoa fez sozinha Ela não fez Com a benção de Deus Não Porque Deus não compactua Com o mal Pelo contrário Deus é tolerante Deus é paciente Paciente com as nossas demoras Paciente com as nossas fraquezas Paciente com as nossas incoerências Porque a gente fala que é de Deus Mas as vezes a gente vive Como se não fosse Não é verdade Nós Temos um Deus Que é sempre pronto A perdoar Diz aqui a palavra Para nós Ele é amável Nosso Deus É amável Ele não nos trata Com rispidez Mas atento Ao nosso caminho Ele nos conduz Com ternura A quem ele conduz Com ternura A os que nele confiam É a valsa Eu não sei dançar Então Eu Em vez de eu conduzir Muitas vezes Eu tenho que deixar Minha esposa me conduzir Porque ela sabe Você sabe as coisas Todas da sua vida Olha Se nós soubéssemos Tudo a respeito Da nossa vida Nossa vida Estava um brinco Nossa vida Estava melhor Do que o que a gente Quereria Por que que muitas vezes A nossa vida vai mal Porque nós não sabemos Como conduzi-la Será que todos esses anos Não foram suficientes Para nos mostrar Que a gente Querendo conduzir A nossa vida Dá no que dá Permita que o Senhor Conduza E como é que a gente Faz isso Confiando nele Voltando para ele Nessas situações Difíceis Porque olha É impossível Atravessar este mundo Que é um vale de lágrimas Sem a gente fazer A experiência das feridas Porque por mais Que as pessoas Se esforcem Para não fazer assim Mais cedo Ou mais tarde Elas acabam Por nos decepcionar E nos ferir Por mais que elas Se empenhem Para fazer diferente Olha Às vezes nós mesmos Nos prejudicamos Com os nossos preconceitos Com as nossas pressas Como diz aqui Não agrada a Deus A rapidez do homem Porque Nós mesmos Nos prejudicamos Com as nossas Precipitações Com a nossa Falta de autoconfiança Com a nossa Baixa autoestima Com os votos íntimos Votos secretos Que nós fazemos Outras vezes Nós falamos Aqui no Sorrindo para a vida Como nós sabotamos A própria vida Com esses votos secretos Independente Da raiz Das nossas mágoas Deus tem O poder De nos curar Em Deus Elas podem ser Curadas Põe a mão Sobre o seu coração Feche os seus olhos Um pouquinho Se uma pessoa Tem o coração ferido E procura Deus É certo Que ela Ficará curada Deus Fecha A porta Por onde Entra a dor Deus fecha Ele pode Fazer isso Você não pode Mas ele pode Fazer isso Porque ele É o Senhor E assim Que nós O procuramos Ele nos faz Experimentar A sua grandeza E o poder De sua força Ele nos mostra O que devemos Fazer Para que a cura Se complete Então peça Essa graça A Deus Agora Diga Senhor Senhor Nesta manhã Diante desta palavra Eu só posso Me render a Ti E dizer que eu não tenho Todas as respostas Para a minha vida E quero pedir Que o Senhor Venha me mostrar O que eu preciso Fazer Para que a tua cura Se complete Na minha vida Eu entendi Na tua palavra Que o Senhor Não se agrada Pela minha eficiência A minha rapidez E a minha força Mas que o Senhor Garante que a eficácia Pertence Aos que Com amor Confiam em sua misericórdia Funciona Para quem Com amor Confia Na sua misericórdia Me ajuda A confiar em Ti Senhor Diga Me ajuda Senhor Pede a Deus Porque a cura Começa na oração Mas Deus escolheu Levá-la ao fim Até o fim Com alguma atitude Da nossa parte Pode ser Perdão Pode ser Se reconciliar Com uma pessoa Pode ser Uma conversão Um gesto De generosidade Não há limites Para a felicidade Que Deus dá A quem se une a Ele Confiar É você permitir Que Deus seja O seu guia Nesse mundo hostil Diga Vem Senhor Eu preciso de Ti Senhor Espírito Santo O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame Minha pequenez E minha pobreza É a esperança É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia É a esperança Nós confiamos Rodou com o coração Com o coração agitado Pensamentos confusos Agora você vai aprender Essa linguagem Em que o Senhor Usa para nos libertar A linguagem Da gratidão Do louvor Louvado seja Deus Senhor Pela minha vida Pelas coisas Que acontecem Na minha vida E você pode ir contando Senhor Obrigado Porque mesmo Em meio As tantas tribulações Que vão cercando A nossa vida Eu estou aqui Neste mundo O Senhor confiou em mim O Senhor me escolheu Eu estou aqui Eu posso fazer a diferença Onde eu vivo Você que é mãe Você que é esposa Você que é marido Você que é filho Você que está Num lugar de trabalho Você aí É a presença de Deus Onde você está Você pode ser motivo De louvor Para muita gente Obrigada Senhor Porque o Senhor Vai dando Tirando dos nossos olhos As vendas Que a dor Vai colocando Que o pecado Vai colocando Nós te agradecemos Senhor Queremos caminhar assim Confiantes no Senhor O nosso Deus é bom Louvai o Senhor Pois Ele é bom Vamos cantar o Seu nome Porque o Senhor Cuida de nós Ele vai curar Os nossos corações Essa palavra é linda Essa palavra é maravilhosa De fato Essa palavra se valida Aquele dito Que a gente diz Tudo nos favorece Se a gente não se aborrece E ainda Ainda agradece Que maravilha Família Quero agradecer A tanta gente linda A hora já vai avançada Obrigada a todos Que mandaram aqui O nosso testemunho Que deixaram aqui O algo a mais Para ajudar o projeto Da Emi Almas A Sueli Ela disse Segue o meu primeiro Ago a mais de abril Ela sempre manda vários Muitíssimo obrigada Foi recebendo aqui Os pics Deus lhes pague A canção nova Precisa mesmo de você Você aqui breve Com dois testemunhos Um é da força da oração Márcio, Paula, Inácio, Sapo Inclusive sobre questões Uma pessoa que deu testemunhos da natureza Uma pessoa que deu testemunho para nós E ela disse assim Deixa eu pegar o nome dela corretamente Foi no Instagram Ela falou Val, quero agradecer a Deus Pela transbordação do açude Aqui na cidade de Acari No Rio Grande do Norte Para nós foi um verdadeiro milagre Estávamos rezando Porque há muito tempo O povo sofria sem água Meu nome é Angélica Transbordação é o nome que a gente chama Alguns chamam de sangria do açude Tenho certeza que também foi pela força da oração Porque pela natureza não havia condições dessa água vir Louvado seja Deus por isso também Eu acredito na intervenção de Deus E aqui um curtinho A Larissa Ela é de Pouso Alegre, Minas Gerais Ela disse assim Val, sorrindo para a vida Mudou a minha vida Li muitos livros do Márcio E todos eles foram me trazendo E me tornando uma pessoa melhor Quero ser uma Larissa ainda melhor O melhor que eu puder ser Deus abençoe vocês A canção nova me mostrou A ter intimidade com Deus Me mostrou um Deus bondoso Carinhoso e amoroso Isso não tem preço Transformou a minha vida E ela disse o que, Márcio Mendes? É por isso Que eu ajudo a canção nova Faça você também, então A experiência que ela fez Você que quer ter essa intimidade com o Senhor Você quer aproveitar aí o exemplo do açude Fazer uma transbordação Pronto Transbordar a graça de Deus Eu indico pra você o livro 40 dias Na presença do Senhor É tão pouquinho Pra tanto que a gente recebe 40 dias é muito Tão pouquinho Pra tanto que a gente recebe Loja.cansaonova.com É só você entrar no site Faz o seu pedido Ou liga pro telefone Zero código da operadora 12 3186 2600 Esse telefone serve pra tudo Tá certo? Pra tudo que foi anunciado No início do programa Pra você se tornar um sócio Pra adquirir o livro Tudo que você precisar É o telefone que eu acabei de indicar pra você Ah, esse livro Tá cumprindo o que você prometeu pra gente Ele não era só da quaresma não Encantada, né? Cada dia que o Márcio pega novamente Eu já tô com o meu na mão aqui Eu não deixei ele em casa Já deixei ele na bolsa aqui Sorrindo pra vida E a gente vai bebendo É palavra de Deus A palavra de Deus é viva, gente Em qualquer época da vida Ela vai nos curando Vai fazendo o que ela veio pra fazer, né? Gente, nós vamos chegando ao final do Sonho pra Vida Mas sempre antes de encerrarmos A gente dá aquele resultado do projeto da Emi Almas O esforço da família Canção Nova, né? Chegamos aos 18% do projeto da Emi Almas Olha isso, sapo Subimos 5, Márcio Então era a meta de ontem, né? 4 vírgula alguma coisa Então 5% Falta dos 18, então, que a gente alcançou Falta 82, né, gente? A atenção nossa sempre é pro número de dias úteis 19 dias úteis pela frente 4,3% ao dia O que significa isso? É o que cada um puder fazer, né, Márcio? Exatamente E o que você pode fazer hoje Pra manter a Canção Nova no ar evangelizando? Posso aqui pra você Reforço o endereço Pix.doação Arroba canção nova.com Essa é uma maneira ótima de você ajudar Mas se você quer escolher outro meio Valdênia vai falar pra nós Qual que é o endereço? Ah, você pode acessar lá o nosso site Doação.cancionova.com Esse é diretão, viu? Você já cai ali Já tem todas as formas de contribuição Doação.cancionova.com E eu já peguei o boleto na mão Porque eu sei que muitos sócios Já estão se lembrando Assim como a nossa amiga Que mandou o seu algo a mais Já no início, né? Então muito obrigada A você, sócio querido Sócio kids, né? Tem vovó que coloca os netinhos Já pega os boletos É assim que eu sei, né? Olha, Paula, vale muito a pena ajudar a canção nova Ah, vale mesmo Talvez uma das melhores coisas que você faça Porque ajudando a canção nova Você está ajudando muita gente Muita gente que precisa de verdade E que você não conhece Mas você está fazendo chegar uma palavra Até essa pessoa Uma direção pra vida dela Mas não é direção vazia É uma direção que muda Então ajude a canção nova Principalmente você que tem se sentido Tão visitado por Deus Por meio dela Ah, sim A gente vai chegar ao 100% Com essa família linda Unida a nós Obrigada, Márcio Pela tua presença Valeu, Paula Valeu, Val Deus abençoe, família Não se esqueça da canção nova É festa da misericórdia Então ao longo desses próximos dias Uma programação diferente Mas a gente conta com você Deus te abençoe Amém Amém Obrigada, Inácio Bom demais Deus abençoe sua missão lá na rádio Obrigada, Maestro Sá E até amanhã, né? Amanhã estamos firmes e fortes Com a graça de Deus Esperando você aqui No Sorrindo pra Vida É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia Vida quer прям ára Vida quer vai Vida quer vai